Fala pessoal, beleza? Trazindo um vídeo rápido aí. Você que tem um rádio aí desse tipo, desse modelo da linha Volkswagen, esse é um Polo 2008, beleza? Mas pode ser para outros modelos também, que é a mesma coisa. Tá vendo que tá aparecendo aí esse Safe 2 aí? Eu não consigo mais digitar nada. Quando a pessoa erra várias vezes o código, aparece essa opção aí, Safe, como você vai tá saindo desse Safe 2 pra tá aí, novamente, digitando o código de segurança aí do seu rádio pra tá voltando. Você vai deixar ligado aí o rádio por uma hora e a chave aí, como eu tô mostrando pra vocês, girada no segundo estágio, beleza? Uma hora, vocês vão deixar assim. Depois de uma hora, ele vai voltar lá no 1000 pra você tá digitando, beleza? Vamos deixar aí uma hora ligado e a chave também no contato girada duas vezes, no modo pra ligar o carro. Vocês vão deixar uma hora, depois de uma hora ele vai voltar aí, tá vendo? Eu já cortei o vídeo, depois de uma hora ele voltou aí, ó, 1000. Agora, ó, tá vendo que eu deixei ligado a chave, você não pode desligar a chave, senão aí o rádio, por mim, né? Questão de segurança, ele desliga, por isso tem que deixar a chave girada no estágio 2. Agora aqui eu vou tá digitando o código de segurança do meu rádio, beleza? Aí você vai pegar o manual aí, cada um vai ser o código diferente. Vou lá, vou apertar lá, vou mostrar pra vocês aí, ó, tá vendo? Esse aqui é o código do meu rádio. E agora, eu vou digitar aí, ó, geralmente vai tá no manual, pessoal. Vocês procuram no manual. Olha lá, vou tá digitando, ó, número 2, eu digito o segundo número lá, tá vendo? 18, ó, número 3, eu digito o terceiro, vai apertando, ele vai subindo o número. Olha lá, 4, agora 4, olha lá, ó. O número 4, eu digito lá, 1844. Pra confirmar agora, é só agora, é, vou confirmar agora, vou apertar agora, esse botão aí que eu vou mostrar pra vocês. Esse último botão, segura aí por alguns segundos. E pronto, tá desbloqueado, beleza? Se gostaram, deixa seu like e valeu, se inscreva no canal aí, pessoal. Abraço. E pronto, tá desbloqueado, 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 tá des